Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me cara Se machucara, mas não me para Tô cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de story, de porém Viro covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Cheguei Tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Na sua cara Vou jogar Ah, ah, ah E rebolar Ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Se me achar, mas não me para Bem na sua cara Se me achar, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Se irmão me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara Se me achar, eu vou jogar bem na sua cara Got my baby next to me Fee flam, pay no N.O.C. Throw it up and light them trees Yeah, we got the soup, babe Just like we got it made Swimming out to the soil We don't need anything more 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 Tchau, tchau. 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 E agora, minha watcha começa. It shall not end, until my death. I pledge, my life, and honor. For this night, and all the nights to come. Winter is coming. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. Game of Thrones. Game of Thrones. Hear my words, and bear witness to my vow. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. Winter is coming. Game of Thrones. Meet me on the rocks. Let's get to the music. I am the watcher on the walls. Need to know what is happening. I am the watcher on the walls. Stay on the line, and I am the one who is doing this. I am the watcher on the walls. I am the watcher on the walls. I am the watcher on the walls. Animais, animais, animais! Animals, 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 animals We are animals, face the danger Misbehavior is in our nature Don't be a player, hater Don't hate the game changer Don't be a stranger to all that will save ya We are animals, we are similar I can be the instigator, you can be the finisher Deal with the sinister, never be a prisoner Kill with the signature, we are animals We are animals, 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 animals Kill with the signature, we are animals We are animals, 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 animals A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANIMALS A CIDADE NO BRASIL 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 I'm in love with your body 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 Baby, you discover something brand new I'm in love with the shape of you Come on, be my baby Come on, be my baby I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, be my baby I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, be my baby I'm in love with your body Baby, you discover something brand new I'm in love with the shape of you Sorry I ain't got no money, I'm not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away You might knock me down, you might knock me down But I will get back up again You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away This time This time This time This time I ain't gonna run, 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 run Not this time Not this time Sorry I ain't got no money, I'm not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away You might knock me down, you might knock me down But I will get back up again But I will get back up again You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar This time I ain't giving you a dollar This time I ain't gonna run away This time This time This time This time I ain't gonna run Not this time Not this time Not this time This time I ain't gonna run, 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 run Not this time Não tem 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 tem time Não 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 tem tem time